Olá, crianças! Bom dia! Hoje é o quê? Sexta-feira, o dia mais animado da semana, não é? Porque a gente já tá feliz que a semana tá acabando e a gente chegou em paz até aqui, então é motivo de agradecer a Deus. Olha só, hoje a tia trouxe uma musiquinha nova, uma musiquinha que a gente nunca cantou lá na nossa salinha e nem aqui nas aulas remotas. Então eu vou aprender ela, tá? Porque ela é uma musiquinha que trabalha coordenação motora, que trabalha bater palminhas. Então a gente vai bater palminhas às vezes fraco, às vezes forte, às vezes na frente, às vezes atrás, de um lado do outro. E a musiquinha, ela acontece um pouquinho rápido, então a gente tem que, ó, prestar atenção, tá bom? E aí a tia Patrícia vai fazer daqui e vocês façam aí da casinha de vocês e eu quero receber a foto de vocês batendo palminha aí e cantando comigo essa musiquinha. Combinado, mamãe, não esqueça de registrar o seu filho cantando essa musiquinha, batendo palminha e me mandar aqui. Simples demais a atividade de hoje. Então agora a tia Patrícia vai soltar a musiquinha e presta atenção que ela é rapidinha. Se eu errar ou você errar, a gente continua, tá bom? Porque ela é muito rapidinha, se a gente ficar parando quando errar, a gente não vai conseguir. E aí depois a gente pode tentar de novo, tá bom? Vou soltar a musiquinha, vamos lá, crianças, batendo palminha. Dança. Ó. Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder De um lado e pro outro nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Bem forte e bem fraco nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra baixo e pra cima nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra frente e pra trás nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Palminhas, palminhas nós vamos bater De um lado e do outro bem forte Bem fraco pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Nós vamos bater Viram como ela é rapidinha? Então é bem simples, só bater palma Não é? Muito, muito simples A gente vai repetir de novo, tá bom? Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder De um lado e pro outro nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Bem forte e bem fraco nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra baixo e pra cima nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra frente e pra trás nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Tem palminhas, palminhas, nós vamos bater De um lado e do outro bem forte Bem fraco pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Nós vamos bater E é isso, crianças, é bater palma Então é bem simples, não é? A gente bate palma bem forte, bem fraco Pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo e depois esconder É bem simples, não é? A tia Patrícia vai deixar o videozinho aqui dessa musiquinha Pra que vocês pratiquem mais e aprendam ela em casa Combinado? E é isso, nossa aulinha de hoje tá acabando Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana E o nosso encontro é pra acontecer na semana do dia 7 Tá bom? Dia 7 é pra acontecer o nosso encontro do dia das crianças Como eu disse, eu ainda não sei se eu vou estar presente Tá bom? A tia Patrícia não tá podendo aglomerar E depois eu vou contar pra vocês o porquê Tá bom? Por enquanto Vocês vão saber Vocês vão ficar sabendo Vocês vão ficar vendo Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus, ó Um beijo bem grande no seu coração A tia ama muito, muito, muito vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau